pessoal olha só quem é que está aqui uma linda iguana aqui no meio desse mato e ela tá olha só, olha só, agressiva viu, agressiva, chicota que anda com sua cauda isso é uma das suas defesas, chicotear com a cauda, certo, isso é um modo de defesa esse lagarto nessa fase ele se alimenta somente de flores e de folhas, certo se você tentar pegar ele, ele vai chicotear, olha só e a chicoteada dele dói viu, bastante tá aqui pra ele dar uma no meu braço aí, opa, acertou, dói demais viu um lagarto bonito, ele já atingiu a sua fase adulta e dói a chicoteada, acertou aqui o meu braço, olha só é a iguana rezadeira, um lagarto muito comum de se encontrar aqui na nossa região e esse aqui tá aqui no chão, deve estar procurando algum alimento né eu não vou pegar nele, ele está muito, bastante agressivo, dando chicotadas e dói demais viu, olha só, dói demais viu olha rapaz, vai ser valendo, então pessoal, pequeno vídeo só pra mostrar a vocês, esse lagarto aí olha só, dá uma chicotada, muito bacana e é isso aí, é mais um registro aí para o canal mostrando essa belíssima iguana rezadeira e é mais um registro aí para o canal mostrando essa belíssima iguana rezadeira e aí e aí Tchau, tchau.